O presidente Lula critica as invasões de terra pelo MST e faz acenos ao agronegócio. Os recados foram dados na estreia do Conversa com o Presidente, que é uma live semanal que Lula pretende fazer toda terça-feira. Na entrevista transmitida pela TV da IBC, na internet, Lula garantiu que a reforma agrária será feita a partir de critérios técnicos. Segundo o presidente, nada justifica a violência do MST. Não precisa mais invadir terra. Olha, se quem faz o levantamento da terra improdutiva é o INCRA, o INCRA que comunica o governo quais são as propriedades improdutivas que existem em cada estado brasileiro, e a partir daí nós vamos discutir a ocupação dessa terra. É simples. Não precisa ter barulho, não precisa ter guerra. O que precisa ter é competência e capacidade de articulação. Eu lembro que na campanha de 2003 nós fizemos uma pesquisa se o povo queria a reforma agrária ampla ou radical sob o controle dos trabalhadores. Eu dizia isso no comício, eu falava bravo. Uma vez uma mulher falou assim pra mim, ô Lula, por que você não fala mais calmo? Você gritando assim, você me assusta. E aí o Duda Medota fez uma pesquisa. Você sabe o que deu na pesquisa? O povo queria a reforma agrária tranquila e pacífica. Então é essa a reforma agrária que nós vamos fazer no país. Lula anunciou ainda que vai criar medidas de apoio a pequenos e grandes produtores rurais no próximo Plano Safra. Ele negou ter relações estremecidas com o agronegócio, que é responsável por grande parte do crescimento econômico nacional. A mensagem foi bem recebida pela CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, porque garante mais segurança jurídica no campo. Obrigado.